Aô, povo! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar a continuação do vlogzera do Rodeio de João Ramalho. Era pra ter feito um álbum melhor, porém, né? Sabe como é? Então, gente, vamos começar esse vlogzera. Eu já fiz meu cabelo, agora eu vou fazer a maquiagem. Por quê? 8 horas eu tenho que mandar um pessoal de excursão pra João Ramalho. João Ramalho aqui do lado, né? 10 minutinhos, então eu vou mandar um pessoal e depois eu vou só 9 horas. Porém, eu já tenho que estar pronta, né? Porque senão não dá tempo de eu me arrumar. Então, eu vou fazer a maquiagem e já eu volto aqui pra ir mostrando pra vocês, tá bom? Gente, acabamos de chegar aqui no Rodeio. Estamos aqui, galera. Vou tentar mostrar pra vocês a estrutura do Rodeio que eu não mostrei no outro vlog, então vou ir mostrando pra vocês. Eu estou na praça de alimentação, aqui é todo um grudado no outro, então, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui é a praça de alimentação. Como eu falei, é tudo grudado. Então, ó, lá pra frente já é a arena, a arquibancada e tudo mais. Tem a Letícia aqui também. A entrada lá, tudo. Mas daqui é a praça de alimentação. Lá pra lá é o parque. Né? Se eu fui lá no parque. Ai. Não, eu falo do parque. Hoje tá lotado, porque hoje é bom rande do forró, rapaz do céu. Hoje eu vou dançar. Mas é isso, gente, vou mostrando o resto. O bom do Rodeio de hoje é que ele é todo coberto, a arena é toda coberta. Então, tá um tempinho de chuva, mas não vai se moer. Falei, ó, é toda coberta. O palco é lá na frente, a arena é lá na frente. Não vai dar pra mostrar os camarotes, as arquibancadas. Bom, gente, agora vai começar o show. Vocês estão ansiosos para o show? Com certeza. Vocês estão preparados para bater cabelo? Se não for pra levantar poeira... Poeira, hein? Se não for pra levantar poeira, a roxariense nem entra. Tá bem, né? Nós temos a nossa barca registrada. Achamos um perdido aqui. É o seguinte... É o seguinte... Eu estou fazendo o perdido. Eu perdi, mas vamos sortear, tá certo? Tá perdido. Mas vamos sortear. Vamos montar mais nada, que agora vai começar. Vou mostrar tudo de vocês. Vamos vir mais nada, que agora vai começar. A CIDADE NO BRASIL 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 BATEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banca mais uma vez Então gente, esse foi mais um vlogzera Ai, tô cansada Acabou-se mais um rodeio E é isso gente Até o próximo vídeo Não esqueça de curtir, comentar Compartilhar com as migas Tirar print E também não esquece de se inscrever no canal Até o próximo vídeo E... Tchau Obrigada